O meu ponto de partida não foi exatamente o neorealismo. Costuma-se dizer isso porque, de facto, o meu primeiro livro, que não é conhecido, creio que devem existir umas escassas exemplares porque foi apreendido pela censura, mal que o editor destruiu, este meu primeiro livro tem duas partes, duas direções, dois sentidos. Mas, no começo, aquilo é o quê? É qualquer coisa que tem a ver um pouco com o existencialismo à van la letra, tem a ver, talvez, com o presencialismo que era, digamos, a corrente dominante, ou pelo menos ainda dominante, e até com certos laivos, um certo matiz metafísico, e, no fim do livro, há, de facto, uma profissão de fé em direção ao neorealismo que depois vem a acentuar-se, vem a definir-se nos dois livros seguintes. Mas, cedo, o escritor viria a abandonar o neorealismo. O neorealismo, no geral, dirigia-se a um aspecto menor do homem. Evidentemente, todos nós precisamos de comer, de dormir, de vestir, etc. Mas o homem começa a partir daí. Ele começou com posições que se podem considerar neoristas, ou se quisermos, de um marxismo dialético, e, rapidamente, evoluiu para outra coisa. Quer dizer que isso já não lhe servia e não era suficiente para justificar o concerto e o desconcerto do mundo. Mas consideramos que um autor está sempre dirigido pela sua própria obra, um escritor por seus próprios livros, um escritor por seus próprios quadros. E ele está muito também marcado por estes escritores, a condomana, estilistas, Malraux, Sartre, Camus. Eu costumo dizer que quem me ensinou a escrever foi o Eça de Queiroz, e quem me ensinou a refletir foi o Malraux. Isto não significa que eu escreva à maneira do Eça de Queiroz, aliás, foi difícil separar-me disso, ou que pense aquilo que pensou o Malraux. Mas estes foram, de facto, os meus mestres, aqueles com quem aprendi o meu Eça de Escritor. Que outros reneguem, ou ocultem, aqueles com que descobriram o que são. De certo, eu poderia, talvez, ser notícia de mim através de um Pascal, um Dostoyevsky, alguns mais. Mas foi Malraux quem me ensinou o caminho até eles. Me implantou de uma só vez na descoberta de mim próprio. Muita coisa me separa dele do que fui e realizei. Desde a ação em que se entendeu e a que é tudo em que me entendo. A teatralidade que amou e a descrição com que me defendo. A amplitude da sua escrita e a brevidade que prezo. A tradição formal que cultivou e a inovação que me seduziu. A gravidade que sempre o exprimiu. E a ironia, às vezes, com que procuro respirar. A interrogação de si em face do destino, mas nunca diante de si. E a que de mim eu faço diante de mim próprio. O afastamento do neorrealismo provoca uma forte reação adversa a Virgílio Ferreira. Com a publicação do romance Mudança, em 1949, começa uma nova fase literária de Virgílio Ferreira. E num país pequeno como o nosso, é natural que estes problemas sejam tratados com maior cuidado do que noutros. Os desamores e os ataques e os ódios de que ele tem sido alvo ao longo dos tempos, nomeadamente nos últimos 30 anos, tem muito a ver também com questões de ideologia política. Ele foi alvo realmente de um cerco. de pessoas ligadas, conotadas, ou até militantes, de uma certa posição ideológica, e onde aí os ataques já não tinham exatamente substância literária ou estética. Estavam viciados por pessoas de ordem pública, porque ele muito, muito, relativamente cedo se distanciou de certas posições de ordem política, dominantes ao nível da inteligência portuguesa, no tempo da outra senhora, do antigo regime, e isso foi por muita gente tomada como uma traição. Creio que o Virgílio Ferreira teve uma vida difícil. Digamos, eu acredito que grande parte da carreira do Virgílio Ferreira foi um bocado sabotada a vários níveis. Quer dizer, foi um homem que se mantém sempre muito independente a uma série de poderes, de poderes políticos. Por exemplo, durante o Estado Novo, ele foi muito perseguido pelo Estado Novo, foi perseguido de alguma maneira também por algumas correntes militárias, mais ou menos dominantes, extremadamente na religião, que ele se aproximou, para se afastou, embradou-se por um cato, enfim, pode falar de uma satisficência ali, uma ligação ao Mauro, que é muito forte nele, e depois ali um percurso isolado. Não pedeceu muito a capolinhas a grupos, e as profissões isoladas têm vantagens isoladas e os vantagens estados. Estudir o isolamento, o isolamento, o que seja, o que é só, sem ninguém perto, sobretudo sem ninguém, o que é só a solidão, é uma relação com os próprios. Portanto, a solidão, eu entendo, não podemos a nossa própria, isto é não especificar a sua arte. Este solitário foi, no entanto, durante longos anos e depois de se ter licenciado em Filologia Clássica na Universidade de Coimbra, professor, influenciando decisivamente muitos dos alunos que passaram pelas suas aulas. Influência que um desses alunos, Almeida Faria, escritor, lembra num texto recentemente publicado. Conheço o caso de um fulano que talvez nunca se lançasse a escrever romances se não tivesse tido o nosso verguilhos lusitanos como professor, ou melhor, como despertador para as letras. Abusando um tanto da confissão kantiana, segundo a qual David Hume o despertara do sono dogmático, não exagero-se afirmar que Virgílio Ferreira acordou o referido fulano de um sono ainda mais pesado, o da total ignorância literária. Não adianta manter o anonimato, o fulano em questão fui eu. Fui com efeito arrancado ao meu sono de quase bom selvagem na gloriosa tarde de 2 de outubro de 1958 numa sala do antigo Colégio do Espírito Santo, em Évora, que era então liceu e é hoje a universidade. Ignoro-se o devo ao Espírito Santo em pessoa o meu despertar para as letras naquela data. Admito que fosse um dos seus disfarces. A aparição, insisto no termo aparição, aparição de um senhor idoso de 42 anos, velhíssimo para mim, que tinha 15. A dita aparição trazia vestida uma gabardina de gola levantada, que lhe dava um ar inconfundível e completamente diferente dos outros mestres, um ar cinéfilo, um tanto amarfanhado a Anfrey Bogart. Me faltava um pensativo cigarro que não se limitava a ser cigarro. Era, como depois Virgir Ferreira me assinou, uma figura literária chamada Ipalage. E não era uma Ipalage qualquer. Pensativo cigarro é uma célebre Ipalage do Eça. Como se a semença com Bogart não bastasse, achei aquele professor parecido com um tal Albert Camus, que eu não sabia quem era, mas cuja fotografia tinha visto nos jornais da época porque acabava de ter sido entregue o Prémio Nobel da Literatura. No meio daquela sonolência alentejana, alguém conseguia então o prodígio de simultaneamente encarnar Camus e Bogart, ou seja, o supra-sumo do existencialismo e a encarnação sensível, para mim, do sentimento trágico da vida. Devo, portanto, ao meu antigo professor, o meu despertar para a literatura, que detonou em mim uma delirante paixão pela leitura, verdadeira droga para a minha curiosidade praticamente insaciável. Professor, sou-o por fatalidade, mas alguma coisa se me impõe na avidez dos alunos que me escutam, na necessidade de responder à sua descoberta do mundo e assim me invento o professor que não sou e eles imaginam em verdade o que é em mim só ficção. Mas dos centros de irradiação da minha atividade apenas Évora transbordou de emoção para a lembrança. Évora é uma cidade branca como uma ermida. convergem para ela os caminhos da planície como o rastro da esperança dos homens e como a uma ermida o que há habita o silêncio dos séculos do descampado em redor. Como um cofre do tempo irrealizado e absoluto a cidade ignora a exatidão do presente conhece apenas o alarme da memória. As casas novas têm todas a mesma idade de séculos e quando se sai da cidade a planície prolonga até um limite irreal esta voz de infinitude. Se a passagem pelo seminário deu origem a manhã submersa em Évora um outro romance se impõe a Virgílio Ferreira Aparição. Perguntam-me às vezes qual a gênese de alguns romances meus. Como é que nasceram como é que os resolvi. Habitualmente não sei responder. mas quanto à Aparição sei. Porque justamente a Aparição tem como centro de convergência como base uma experiência que eu próprio fiz. Que experiência? Pois bem a da revelação de mim a mim próprio que eu chamo justamente de uma Aparição. A sensação viva iluminada de que alguém estava em mim vivendo e que era eu. É muito difícil explicar esta experiência. Como aliás é difícil repeti-la como aliás é difícil fazê-la evidentemente. Eu tinha uma base portanto para o romance e tinha apenas que arranjar um esquema em que integrasse essa base. E o esquema foi simples. Eu pensei bom vem um narrador professor do liceu vem para Évora e transmite a várias pessoas a várias personagens portanto do livro essa experiência e o livro o romance consistiu em ver qual a reação ou ver-se qual a reação dessas personagens à mesma experiência. No mesmo ano em que sai a aparição Virgílio Ferreira troca Évora por Lisboa ingressando como professor no liceu Camões. Quando Virgílio Ferreira trocou Évora por Lisboa pedi também eu a transferência para o liceu Camões e vim atrás dele à maneira daqueles estudantes vagantes que na idade média iam na pelgada dos mestres. No liceu Camões Virgílio Ferreira continua a causar um forte impacto junto dos estudantes que o têm como professor. Apesar da sua pós austera e ser um homem pouco dado a emoções nós respeitávamos profundamente aquele professor provavelmente porque já confundíamos o professor com o escritor penso que sim. Apesar de tudo eu lembro-me de dois momentos de emoção de Virgílio Ferreira nessas aulas um deles foi quando ele nos pediu para selecionarmos um texto do livro e nós selecionámos um texto de um livro dele e ele disse esse não esse não e nós todos esse sim então acabámos por analisar o texto interpretar dividir as orações etc. Mas ele ficou um pouco emocionado no seu rosto notava-se essa emoção um outro momento que eu me recordo em que ele ficou emocionado foi na centésima nós preparámos muito bem a centésima e cotizámos todos para comprar uma prenda para o professor e comprámos um mosqueiro horroroso que ele deitou fora com certeza ou então tem lá guardado no meio das velharias e todos nós fomos na altura à Feira do Livro que ainda era na Avenida de Liberdade comprámos cada um o seu livro do Virgílio Ferreira e fomos pedir-lhe para ele assinar o livro e ele estava visivelmente emocionado o Virgílio Ferreira aparece sempre com um ar contraído pouco à vontade ora ele nas conversas que tem tido com ele ou com outras pessoas que estão presentes outras pessoas Virgílio Ferreira é um homem descontraído tendo até um humor por vezes causto e corrosivo que não transparece nas entrevistas dadas à televisão portanto a opinião que eu tenho dele não corresponde na verdade àquelas pessoas que o acham um pouco às vezes arrogante ou enfadonho quer dizer Virgílio Ferreira é exatamente o contrário do que isso e julgo que os alunos os antigos alunos deles têm razão quando se referem à simpatia e ao fascínio das suas conversas Virgílio Ferreira refere no entanto com ironia a sua experiência de professor levei 40 anos a explicar coisas aos alunos ficou-me assim o vício de explicar mesmo o inexplicável precisava agora de outros 40 anos para desaprender a explicação que expliquei colocado como professor no liceu Camões em 59 Virgílio Ferreira vive desde então em Lisboa mas se todas as terras onde viveu Melo, Fundão Coimbra, Évora o inspiraram Lisboa não merece de Virgílio Ferreira o mesmo favor o período mais longo da minha vida foi passado em Lisboa estou aqui há quase 30 anos e Lisboa praticamente não me diz nada ainda é muito difícil eu meter Lisboa nos romances lá meto assim um pouco a medo mas não me sinto bem ele está há 40 anos em Lisboa e Lisboa não conta mas no hotel ao fim Lisboa está presente mas está presente para ele ajustar contas com a cidade porque sempre que ele regressa ou é à guarda ou é a Coimbra Lisboa é um sítio onde se está não um lugar onde se vive mesmo que se lá viva há 18 anos como eu eu o disse aliás a alguém na iminência de Vir quando for para Lisboa leva a província comigo e instalo-me nela e assim se fez os livros que aqui escrevi são afinal da província de onde sou terrorismo do trânsito das relações pessoais da luta em febre pela glória porque se luta ou do ódio surdo pela que calhou aos outros terrorismo das distâncias das relações humanas ao telefone das cartas que nos escrevemos para de uma rua a outra ao pé da cultura tratada ao whisky nos salões do mundanismo da individualidade perdida da vida massificada vejo-me numa enfermaria do hospital acordando estranhamente de não sei que tempo de inconsciência com vários médicos conversando entre si e sobre mim pergunto de que se trata porque estou ali foste atropelado diz-me o meu filho que é um dos médicos tenho fratura do crânio várias contusões pelo corpo Lisboa selvagem cidade bonita na claridade dos prédios no rio das descobertas no aéreo das colinas meu veneno e minha sedução fui atropelado mas é talvez justo que o fosse porque eu não sou daqui e durante muitos anos é nos arredores de Sintra em Fontanelas que Virgílio Ferreira se refugia de Lisboa em 93 quando se comemora uns 50 anos de vida literária de Virgílio Ferreira então com 77 anos o escritor revela em declarações à RTP a sua capacidade de constante renovação penso que ainda sou capaz de me maravilhar com coisas conhecidas ou não e portanto de estender a minha vida ainda até aí ou seja nascer ainda um pouco mais quando termina um romance diz este é o último não tenho mais nada a escrever não tenho mais nada a dizer mas felizmente para nós isso não vai acontecendo e aliás acabo lendo um jornal que vai publicar mais um romance as salvas cartas a Sandra que já faziam parte de um dos últimos romances enfim era uma das personagens e ele era portanto eu acho que para ele viver é escrever portanto é um dos escritores portugueses para quem realmente escrever é viver e vice-versa mesmo quando ele se apresentou e se pensava que iria enfim pôr a literatura de lado não continua quer em termos de ensaio quer em termos de ficção continuativo escrever escrever porque escrevo escrevo para criar um espaço habitável da minha necessidade do que me oprime do que é difícil e é excessivo escrevo porque o encantamento e a maravilha são verdade e a sua dedução é mais forte do que eu escrevo porque o erro a degradação e a injustiça não devem ter razão escrevo para tornar possível a realidade os lugares tempos pessoas que esperam que a minha escrita os desperte do seu modo confuso de serem e para evocar e fixar o percurso que realizei as terras gentes e tudo o que vivi e que só na escrita eu posso reconhecer por nela recuperarem a sua essencialidade a sua verdade emotiva que é a primeira e a última que nos liga ao mundo escrevo para tornar visível o mistério das coisas escrevo para ser escrevo sem razão o Gurgilo Ferreira ao contrário de qualquer escritor que tem banca e hoje tem computador escreve sentado num sofá e em cima de uma prancheta um contraplacado ou uma placa de platex e ali que põe as suas folhas e as palavras não surgindo nunca trabalhou de outra maneira quando passa a máquina e raramente o faz porque ele escreve com um dedo de cada mão também nunca aprendeu a escrever a máquina nem quer é um martírio para ele foi um suplício demorou dois meses a datorografar ou na tua fase mas isso tem uma vantagem é que efetivamente a pessoa à medida que vai passando do papel da versão inicial para a datorografia vai emendando logo que é esse o processo criativo dele no ano dos seus 80 anos Virgílio Ferreira prepara a saída de um novo livro cartas a Sandra é um livro com uma grande carga amorosa como tinha eu para sempre os personagens são os mesmos a Sandra e o Paulo e são uma série de dez cartas que o Paulo escreve já depois da mulher tem morrido e faz de algum modo reavivar é o trajeto que faz no sentido de reavivar toda essa ligação que durou muitos anos as cartas são apresentadas pela filha que vai fazendo as suas críticas ao pai e à mãe mas entende que as deve publicar a última carta simbolicamente é uma carta que o autor não acaba e de algum modo configura um desejo que o Virgílio Ferreira tem expresso às vezes em declarações que eu li que gostava de entrar no paraíso a escrever o personagem não acaba a última carta a morte apanha-o subitamente exatamente quando ele está a escrever a décima carta mas Virgílio Ferreira que colecionou já todos os principais prémios que em Portugal distinguem os escritores além de vários prémios internacionais mantém uma amargura a de algumas inimizades que ao longo da vida foi criando foi a essas que dedicou as primeiras palavras do texto com que assinalou a passagem do seu 80º aniversário tanto em tão pouco não sei se é um bom sinal ter inimigos e isto porque segundo se diz só os idiotas os não têm mas se isso é realmente assim eu tenho de me considerar bastante afortunado as acusações e mesmo insultos foram naturalmente variados mas há um que eu jamais esqueci e é o de que em toda a minha vida eu fui deploravelmente um enfermiço e todavia se injúria houve realmente aí ela desfaz-se ou contradiz-se na sua intenção porque sendo isso exato direi mesmo a única coisa exata que houve no insulto tal insulto é quase elogioso por eu ter percorrido uma longa vida apesar de em constante enfermidade eu sepanho que há quem deteste o Júlio Ferreira mas qualquer qualquer escritor qualquer pintor qualquer músico que faça uma obra própria claro cria amigos e cria inimigos nós somos vivemos no meio realmente relativamente abafado bastante mesquinho cheio de invejas cheio de armadilhas é natural que pessoas mais sensíveis não consigam ter a indiferença ou a distenciação em relação a isso e fiquem incomodados acho que o Júlio Ferreira se deixa incomodar demasiado certa personagem minha de um livro de há 20 anos propunha provocatoriamente o suicídio obrigatório como os impostos quando a vida de alguém fosse já sedentária moned oblectando pelo riso nos instruímos num outro livro que visiono de um mundo absurdo e apocalíptico insere-se justamente esse problema do suicídio numa espécie do que chamaria uma auto-eutanásia para a humanidade superflua como a que nem imaginamos nesses lúgubres depósitos de velhos abandonados que uns esquimós o tenham feito com a aceitação das próprias vítimas faz pensar a explosão demográfica que é hoje para muitos o problema humano maior esbarra com a impossibilidade de se encontrar uma solução no chamado planeamento familiar porque em princípio são os jovens que fazem falta e não os velhos que vão sobrevivendo à custa desses jovens mas não nos demoremos porque entretanto é à vida que devemos a maior glorificação à vida como disse e nela ao homem esse estranho e incompreensível acidente na ordem cósmica à escala do cosmos a espécie humana surgida por um acaso infinitesimal durará um breve momento e dentro dele cada um de nós não chega quase a existir e no entanto é por esse instante de impensável brevidade de duração que é nosso dever mobilizar todo o esforço de uma intensa atenção para que o melhor do universo se não destrua porque nesse mínimo está o máximo concebível de grandeza e de milagre a vida tão pouco e tão tanto que importância em face disso tem o minimal acidente de se atingirem como eu os 80 anos sim mas que se não esqueça que para cada um de nós o universo não existiria se cada um de nós não existisse assim a existência desse incomensurável universo depende da existência de quem como disse mal chega a existir Lisboa 28 de janeiro de 1996 A hora do fim ouço mais perto o relógio que a vai dar intriga-me não me afliz muito é o meu modo de subir um pouco acima do vulgar de mim para quem dói muito e intriga pouco coisas lugares mesmo afetos a partir de certa idade não pertencem ao real mas à memória onde o seu destino é já só o de cada um há todavia um desespero manso em nós que é o de não termos realizado não bem o que se diz ser-nos o sonho porque ter um sonho é já saber o que é mas o que trouxesse a paz de termos esgotado todo o possível o que em nós quer responder a uma voz incerta que nos fala e não conseguimos ouvir que fala mas não sabemos de quê tenho em mim mais possibilidades do que todas as realizações que realizasse mas o mais insuportável é que essas realizações deixem as possibilidades absolutamente intactas por que desespero o desespero segundo é o desespero te